A paz do Senhor, amados irmãos, de 12 de agosto a 12 de setembro teremos a campanha evangelística Nordeste para Cristo e contamos com a sua participação, com o seu envolvimento e com as suas orações, tá certo? Meus queridos irmãos, queremos também agradecer o apoio do nosso pastor Martim Alves da Silva, presidente da IADERN e presidente da SEMADERN. Agradecemos o apoio e o envolvimento de todos os pastores do nosso estado e também de todos os departamentos. Vamos aproveitar e evangelizar através do Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube ou página web e também através de telefone, dando um telefonema, enviando também uma mensagem para alguém. Pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Vá e dê muito fruto. Amados irmãos, no próximo vídeo você verá a palavra do nosso pastor presidente, seguida da participação de outros pastores da nossa convenção. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nordeste para Cristo Meus queridos companheiros, pastores, obreiros do Senhor, liderança da nossa igreja, quero trazer aqui a minha palavra de estímulo e de apoio à campanha Nordeste para Cristo, que tem o apoio da nossa UMADENE, da nossa CGDB, através da nossa SENAME, para que o Nordeste seja alcançado pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabemos que este momento é um momento diferente em face da pandemia. Todavia, nós vamos fazer este trabalho com muita alegria, através das lives, nas redes sociais, levando a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, o apelo que deve ser feito. Enfim, vamos ganhar muitos pecadores para Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem todo o nosso apoio aqui no Rio do Norte e aqui faço o apelo aos nossos companheiros, pastores, especialmente, que façam este trabalho com muita alegria, porque é a missão da igreja, ganhar almas para Cristo Jesus, nosso Senhor. Espero que nesta edição, Nordeste para Cristo, nós possamos ganhar muitas almas para Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês, oremos, porque este trabalho vem de Deus e certamente Deus nos dará uma boa colheita de almas para a glória do seu santo nome. Amém. Nordeste para Cristo. Campanha. Adote três amigos e ore pela salvação deles. De 12 de agosto a 11 de setembro, queremos convocar você a se tornar um ganhador de almas, adotando três pessoas do seu ciclo de amizades e orando em prol da salvação das mesmas durante 31 dias. Isso mesmo, por 31 dias, você colocará três dos seus amigos diante de Deus e clamará ao Senhor em favor da salvação dessas preciosas preciosas vidas. E no dia 12 de setembro, no grande impacto evangelístico do Nordeste para Cristo, você apresentará o plano de salvação para os seus amigos e os conduzirá a Cristo por meio do evangelismo pessoal online. Junte-se a nós nessa tarefa e seja instrumento de Deus para a salvação dos seus amigos. Nordeste para Cristo 2020. As Assembleias de Deus em todo o Nordeste permanecem unidas em um só propósito. A missão da igreja, antes mesmo de qualquer outra, é anunciar o Salvador. A volta de Jesus está próxima. Por isso, as Assembleias de Deus do Nordeste estão envolvidas no projeto Nordeste para Cristo. Cada membro, cada obreiro, cada pastor pode se envolver neste projeto. O amor de Deus inundará as ruas de cada estado do Nordeste. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Junte-se a nós. Este trabalho é um trabalho que envolve do congregado ao membro da igreja, do auxiliar de trabalho, ao diácono, ao presbítero, ao evangelista, ao pastor. Esta mobilização de 31 dias de oração dedicados ao trabalho de missões de evangelização. Eu quero convidar a todos para que se envolvam não somente na oração, mas também na ação. Mais informações em www.forumdemissõesdonordeste.com.br Organização, Fórum de Líderes de Missões das Assembleias de Deus do Nordeste Apoio, União de Ministros das Assembleias de Deus no Nordeste O Madene Sename, Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus Casa Publicadora das Assembleias de Deus CPAD Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil CGADB Legenda Adriana Zanotto